Falar aqui é a inspiração que eu tive para fazer o projeto, né? Vou ler aqui. A inspiração para esse projeto nasceu numa madrugada, antes da virada cultural de 2015, em Belo Horizonte, onde aconteceu uma homenagem ao Fernando Branche, na Praça da Estação, com cerca de 20 artistas mineiros. Inspirado, acabei vetorizando naquela madrugada uns oito artistas. Aí começou a minha saga de entregar as ilustrações pessoalmente. Foram quase três anos desenhando e vetorizando, indo a shows, eventos, teatros, sem parar. Nesses momentos, pude fazer inúmeras amizades, né? Então foi essa trajetória. Quase todos os eventos que eu ia, eu falava que o meu credencial é a ilustração. Consegui cativar o fotógrafo, o produtor. Com o desenho, o artista autorizava, assinava o desenho. Um eu dava para ele, ele ficava com um, que é o Beto Guedes. Acho que o único artista que eu não consegui, mesmo o meu teu nascimento, foi por causa da burocracia dos empresários, do produtor. Resolvi fazer artista mineiro, mesmo que mineiro eu tenho acesso pessoalmente com eles, né? Mas eu queria fazer brasileiro, com o Gilberto Gil, Maria Betano. Ezequiel está até presente, hein? Eu estava aqui. Mas eu fiz, igual eu fiz José Soares, fiz Maria Betano. Eles todos receberam, mas a complicação é a autorização do empresário. O artista, ele autoriza. Ainda mais que a renda é destinada para o Hospital do Balneiro. Então você ia aos shows e aos eventos dos artistas e dava de presente para eles. Dava muito de presente para eles. Para eles traçam para eles. Aí outros eles assinavam e gravavam vídeo apoiando, né? Para conseguir apoio, eu usava a própria imagem dos artistas para cativar a gente, para angariar. Porque é muito difícil mesmo conseguir patrocínio, né? Cultura e a gente vê a política mesmo hoje, a última pauta que se fala é cultura. Fala de tudo, de segurança, de saúde, de educação. Mas um país sem cultura é um país sem identidade, sem... Outro país que tem sua cultura tem que ser valorizado, hein? Verdade. Né? É isso. Maravilha. Maravilha.